Na frente, lá pela esquerda, pra Pedro Felipe, lançou pra Caio Ribeiro, pé canhoto, cruzou na área, o toque entrou, é gol! 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 Da portuguesa Santista! A marca de 32 minutos passados, primeiro tempo, na descida pela esquerda, na combinação de jogada de Pedro Felipe com Caio Ribeiro, cruzamento, veio a caráter pra Caio Mancha, apenas encostou o pé na bola e jogou no fundo do gol da Macaca, abre o placar do jogo! Gol! Um pra portuguesa Santista, zero para a Macaca e o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino! A ponte pressionava, se mantinha no campo de ataque, mas a portuguesa Santista é perigosa. O Caio Ribeiro foi a linha de fundo aproveitando uma avenida às costas do Mailton e cruzou no meio da área pro Caio Mancha, que aí não teve dificuldade nenhuma de carrinho, se jogou na bola, mandou pras redes. A Brioza tá na frente, 1x0. 1x0, o time da ponte vem pro contra-ataque, levanta.